Fá estenido menor é isso aqui, ó Se eu tirar esses dedos aqui, ó Então aqui vai ficar aqui, ó Vou colocar até um Um polegar aqui pra você entender melhor Poderia ser feito assim, ó Tem muita gente que usa assim E tem muita gente que usa assim Mas, Doni, até eu Eu ia fazer uma pergunta Que talvez você estaria fazendo agora Mas, Doni, pôr o dedão em cima Aqui, mas Eu já ouvi falar que é errado Que não pode Da mesma forma que as pessoas falam Que tem que pôr o violão na perna esquerda Que é a posição clássica Isso São formalidades da música A música existe em toda parte do mundo Em toda parte do mundo existe Um conservatório Um conservatório Que tem lá suas regras De 200 anos atrás E outras são mais modernas E tem estilos musicais Com blues, jazz, rock, clássico E cada um defende uma maneira Uma maneira de tocar Mas no final de tudo No final de tudo Tudo é música E para quem defendeu tanta Para alguns estilos E algumas classes Que defendem Algumas objeções Em relação a tocar Se põe o violão na perna Se põe na outra Não pense nisso Que é uma pequena parcela De pessoas Que tomam medidas Como é que eu Não sei te falar uma palavra Mas vamos pensar Em algumas coisas Até obsoletas Então Por muito tempo também Eu aprendi que isso aqui Era errado Mas depois eu descobri Com muitos artistas No mundo Usa E grandes mestres Grandes artistas Então Resumidamente Se você tem dedo É para ser usado Tá ok? Então Esse recurso sim É válido E fica show Então isso aqui é um lá Se você fizer isso aqui Você põe um baixo De Fá sustenido Tá ok? Então Música do Várias gravações Mas do Legião Urbana Vai ter Mi Vai ter o Fá sustenido menor Porque vai ter o Ré Então fica ó Música do Fazer a lentinha ó Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Vai me terminar Tipo assim E você vai me entender Bom Eu vou tocar toda Toda Mas eu fiz o Lá O Mi Fazer o M do menor E o Ré Se você está em uma banda Como eu já Quando Já toquei várias bandas E toco até hoje É É uma coisa assim Que Quanto mais você reparte Essa parte de harmonia Em regiões diferentes Mais bonito fica a música Mas Dona Eu tenho que tocar só assim Não Isso aqui É uma sacada Que eu estou te dando Para você começar a aplicar Em Na Na Aplicar Já também Sozinho Funciona Como eu estou fazendo agora E Aplicar Tocando Em banda Tocando em dupla Tá Então ó O Fá sustenido menor Ficou aqui ó Música internacional Usa muito Tocando em dupla Tocando em dupla